Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas, deixa eu colocar a carinha de todo mundo aqui, vou botar esse aqui para ir recebendo, galera, estou colocando as pessoas aqui, muito bem, muito bem, muito bem, hello everybody, all right, eu estou... Você pode observar que o áudio de vocês estão, o áudio está fechado e assim que a gente for começando os trabalhos aqui, eu vou liberando para vocês, se você precisar falar alguma coisa, igual foi a outra. Algumas coisas que vão acontecer nesta aula de alinhamento. Eu anotei aqui vários tópicos, inclusive antes mesmo da gente entrar em tópicos da própria Magic Story do Tom. Bom, antes de mais nada, eu já vou fazer uma pergunta, eu já vou fazer uma pergunta aqui para vocês, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E eu já vou deixar essa pergunta aqui para vocês, que enquanto eu vou explicando algumas coisas, eu gostaria que vocês pensassem. É uma pergunta muito simples, como foi a experiência com a Magic Story 001 da Grazi? Então eu quero que você pense aí um pouco de como foi esta primeira experiência, você já está na metade da semana da Magic Story 2, vocês enviaram... Estão todos me ouvindo, né pessoal? Deixa eu abrir, deixa eu abrir o... Faz um joinha aí galera, conta o joinha se vocês estão me ouvindo assim, aí beleza, pronto, já deu, já deu. Então, eu gostaria de, no final, abrir o microfone para vocês, para vocês me dizerem como foi a experiência com a Magic Story No. 1, vocês vão poder falar em português comigo e tudo mais, ok? Muito bem, então esta é a primeira coisa que eu quero que vocês pensem aí na hora que eu abrir o microfone para vocês. Cadê o meu mouse que eu sempre perco? Aqui. Muito bem, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, a primeira coisa que eu queria dizer, eu tinha colocado aqui, eu tinha colocado aqui uma lista lá embaixo, marcar esse aqui. Qual é o propósito, qual é o propósito desta aula de alinhamento? Por que que eu, é importante eu colocar isso logo de cara para vocês? Da aula de alinhamento. Qual o propósito da aula de alinhamento? Esse era o penúltimo item que eu tinha escrito aqui, mas eu resolvi já colocar de cara, para quê? Por que que eu chamo de aula de alinhamento? É porque é literalmente alinhar o seu treinamento. O propósito desta aula toda quinta-feira é para que vocês entrem aqui, encontrem comigo, escutem as coisas que eu acho importante colocar sobre esse treinamento, escutar o feedback que eu vou dar sobre a experiência da semana passada, e também deixar as suas perguntas. Esta aula, esta aula, não é uma aula onde eu ensino inglês para vocês, ok? Não é uma aula onde eu ensino, tipo assim, para falar isso. Mas, claro que, havendo perguntas, eu vou, eu vou, olha o Velton, o Velton está atrasado, deixa eu admitir aqui. É claro que, havendo perguntas, eu vou responder todas. E, por falar em perguntas, o melhor local, o melhor local, deixa eu ver uma coisa aqui, porque se, porque é variável, sabe, gente? Então, na hora que, eu tenho que ver isso aqui, peraí. Vamos aqui na aula dois. Ah, beleza, está aberto. Eu achei que eu não tinha, que eu não tinha aberto. Muito bem, muito simples, pessoal. Toda vez que a gente começa a semana com a Magic Story 2, o post do Alinhamento 2 fica aberto. O melhor lugar para vocês colocarem perguntas que você vai ter certeza que eu vou responder é aqui, ok? É aqui, ó. Vendo aqui, escrevendo aqui? Então, anote aí, é muito importante. Todos os assuntos que você gostaria que eu comentasse, ou ensinasse, ou explicasse, ou esclarecesse, coloquem aqui. Tudo bem, eu agora, como a gente está começando, eu estou pegando os comentários, as perguntas de tudo quanto é lado. Mas, para você se certificar de que eu vou responder alguma pergunta sua, coloque no post da aula de alinhamento, tá? Então, lembrando, o propósito desta aula de alinhamento é alinhar duas coisas. O seu treinamento e a Magic Story também. Mas você não vai ficar treinando comigo aqui, tá? Eu não vou ficar aqui na frente de vocês. No inglês, o que eu preciso ensinar para vocês está no módulo de Magic Stories, ok? Então, está aqui. Por que eu separei todas as Magic Stories aqui e as aulas de alinhamento aqui? Porque essa aula de alinhamento é uma interferência no seu treinamento. Aqui, você está livre, livre, leve, solto e solta para poder fazer todo o treinamento em inglês, ok? Qual que é o propósito do pack de Magic Stories aqui? É te ocupar a semana inteira, te ocupar a semana inteira escutando e falando. Vou repetir. O propósito da Magic Stories, já até troquei o propósito. Estava falando do propósito do alinhamento, mas tem a ver, ok? O propósito da Magic Story é você ter com o que treinar. Você não tem que pensar em mais nada. Deixa eu abrir os comentários aqui também. Já vi que tem três comentários. Ah, ok. Obrigado, gente. A Nilde está perguntando. Pergunta somente sobre a Magic Story? Não. Pode colocar. Se você quiser saber a cor da minha cueca, não tem problema. Eu vou responder. All right? Não tem problema. Pode perguntar o que você quiser. É, é o canal. Na verdade, o que eu penso é na praticidade para você. O que é mais prático para você? Lembra que eu falei antes? Até quando eu fiz esse pré-lançamento para você, vocês lembram? O que eu quero é facilitar a vida para você, ok? O que eu não vou facilitar é o que eu sei o que você deve fazer. Agora, toda vez que você se sentir perdido ou perdida, eu quero facilitar ao máximo a sua vida para que a sua dúvida seja esclarecida. E uma outra coisa, quando você posta a sua dúvida aqui, ela pode ser a dúvida de um monte de gente que tem vergonha de perguntar, ou então que tinha dúvida, mas esqueceu de perguntar. Então, todos se beneficiam, ok? Todos se beneficiam. Então, evitem, evitem colocar perguntas. Ó, os únicos lugares onde está aberto para você fazer pergunta é, na primeira atividade da Magic Story, tanto o One quanto o Two, ali estão os dois. Alright? Vocês podem fazer perguntas ali também. A questão de você... Você pode fazer ali, ok? Mas pode ser que eu me esqueça. Atualmente, eu não estou me esquecendo, porque eu estou olhando os dois, ok? Inclusive, a gente pode olhar juntos aqui, ó. Magic Story 2. E aqui, lá embaixo, tem os comentários aqui, ó. Tá vendo? A maioria são elogios. Eu adoro elogios. Pode mandar elogios, igual a Daniela mandou. Hi, Didja! I'm very happy and excited about this course. Ela também mandou um vídeo pelo Video Ask. Vou falar tudo sobre o Video Ask também. A Helena perguntou aqui, qual que é a diferença entre travel e trip também? Ou seja, pode usar este lugar ou o do alinhamento. Com o tempo, a gente vai percebendo o que acontece no alinhamento. Qual que é o meu propósito com a aula de alinhamento? É você, depois de 10, 15, 18 Magic Stories, você vai cagar para esse alinhamento. A não ser que você morre de saudade de mim e quer ficar aqui na minha frente, assim. Aí eu vou adorar também, não tem problema nenhum, ok? Mas o propósito, o propósito é que você cague para isso e siga na sua Magic Story e vai lá no Video Ask e manda o vídeo. Não, eu já estou com dúvida, não. Você entendeu por que eu não coloco a aula de alinhamento dentro da Magic Story? Porque eu quero que você pratique inglês. Eu não quero que você fique aqui, igual eu estou agora, ok? Igual eu estou agora. Então, preste bastante atenção. O propósito da aula de alinhamento é te dar a mão. Lembra que eu falei que durante 90 dias eu vou te dar a mãozinha, vou te explicar o que você tem que fazer, vou dar feedback do que você está fazendo no começo. Gente, é assim que se aprende as coisas, ok? Bem-vindos a um curso de verdade, de alguma coisa de verdade, ok? É assim que tem que ser feito. Muito bem. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Navegação no curso. Então, eu vou, inclusive, passar para grandinho, assim, para vocês verem como é que o curso é no desktop. Depois, vocês coloquem aí nos comentários, simplesmente assim. Eu uso desktop, eu uso celular, eu uso tablet. Qual é o aparelho que você usa para acessar o curso? Ok? Pode colocar aí nos comentários, por favor. Alright? Então, aqui eu estou mostrando para vocês como que é a navegação pelo curso. Eu não vou me alongar muito nesse assunto, porque olha que legal. Eu ontem mandei para vocês um vídeo. Olha aqui, ó. Como navegar no curso. Tem um vídeo aqui que você pode assistir um milhão de vezes. Ok? Como navegar no curso. E eu fiz um vídeo onde eu mostro o quadro de avisos aqui, tá? Toda vez que você ficar meio perdido, viajou, ficou, sei lá, 15 dias sem treinar, você vem aqui e vê o que aconteceu. Olha que legal. Então, a mensagem que eu te mandei hoje sobre a Magic Story, com os links estão aqui. Atualizações da semana. A segunda-feira que eu tive um problema aqui em casa, não pude fazer a live, mas mandei a aula. Ok? Lembrando que, na segunda-feira, eu posso ou não entrar ao vivo. O objetivo da segunda-feira é você ter a Magic Story da semana na mão. Ok? Eu gosto, logo agora que nós estamos nas primeiras Magic Stories, gente, eu adoro entrar ao vivo aqui. Ok? Por mim, eu fazia tudo ao vivo, a gente ficava aqui ao vivo e tudo. Mas a gente tem que ser prático, né? Nem todo mundo pode entrar ao vivo e tudo mais. Então, na segunda-feira, eu gosto de fazer um fusoezinho, mostrar a Magic Story, de vez em quando, deixar o público, o público não pagante, dar uma olhadinha para dar o gostinho para ele. Vocês sabem como é que eu faço o marketing, né, gente? Eu vou lá, mostro que legal que é e falo, galera, entra e seja bem-vindo, né? Assim que eu faço. Vocês veem eu fazendo isso, né? Então, eu vou usar a segunda-feira para isso. Então, provavelmente, muitas segundas-feiras, sim, eu vou entrar ao vivo. Mas é importante que você entenda que, mesmo eu entrando ao vivo, a Magic Story já vai estar lá, ok? Ela já vai estar lá às 20 horas. Olha lá, a Helena falou, foi assim que eu te conheci. Está vendo como é que o marketing funciona? Não, porque quando é legal, é só falar, olha que legal, agora compra o meu curso. É mais ou menos assim, né? Muito bem. Voltando aqui na parte da navegação, esta parte é importante que vocês, que eu estou vendo que vocês aí são empenhados e empenhadas e vão querer fazer isso, tá? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Todo mundo que está agora, nesse ano de 2021 para frente, eu resolvi que o nosso curso, onde vocês estão agora, vocês são os primeiros alunos, vai se tornar o curso mais legal de inglês para qualquer pessoa. Pode ser falante ou não falante de português. Entendeu por que o alinhamento eu separo? Porque se um dinamarquês quiser usar o meu curso para aprender inglês, ele vai conseguir pelas Magic Stories, ok? Porém, se ele é falante de português, ele vai sempre poder acessar as aulas de alinhamento para ele poder se localizar. E vai ser muito legal. E para que esse curso entregue realmente um resultado para você, lembre-se que são 210 dias de treinamento seu. São 210. Se você fizer exatamente o que eu digo, você vai ficar pelo menos treinando todos os dias durante 210 dias. Vocês, o que eu estou colocando para vocês aqui é um treinamento de 210 dias. 90, eu vou ficar aqui assim. Ô, Mariazinha, assim, bonitinha. Ô, Joãozinho, vem cá, que papai vai ensinar, ok? Durante 90 dias eu vou fazer isso. Durante 90, depois desses 90 dias, vocês não vão me aguentar mais, ok? E ainda assim, vocês vão ter que ficar mais outros quase 80 dias, 90 dias, não, mais, é 100, né? 120. Não, 110, 120. Ou seja, depois dos 90 dias, vocês não vão ficar mais 120 me ouvindo, ok? Então, o que eu faço? Eu tenho um relatório aqui que me mostra exatamente onde você está, ok? Eu tenho uma bola de cristal aqui que eu sei exatamente onde você está, eu sei qual minuto que você parou de ouvir o áudio, eu sei o minuto que você parou de ouvir, de assistir ou ouvir o vídeo, ok? Então, eu sou capaz de olhar no meu relatório aqui e dizer quem é que vai conseguir, quem é que não vai. Por conta disso, por conta disso, eu quero mostrar para você como é que você me avisa, como é que você se certifica de que o Léo vai ficar sabendo que você completou aquela tarefa, tá? Vou mostrar para você aqui. Vocês estão vendo aqui no módulo Introdução e Onboarding que tem um tique aqui, vocês conseguem ver? Aqui na tela tem um tiquezinho aqui, azul. Quando tiver esse tique azul, significa que a nossa inteligência artificial reconheceu que você assistiu por completo ou escutou por completo o conteúdo que está aqui. Aqui, ele está dizendo que eu não fiz. Aqui, objetivos e instruções. Ele está me dizendo que eu não fiz. Então, eu venho aqui no objetivos e instruções e por que geralmente isso não acontece? Porque não tem nenhuma mídia tocando aqui, não tem nenhum áudio tocando aqui, tá? Nem um vídeo. Quando eu coloco um vídeo nessa janelinha aqui, ele começa a contar os minutos que você está assistindo. Como não tem nada, só tem coisas para você ler aqui e tem este quadradinho aqui, marcar a atividade como completa. Tá vendo? Então, quando isso aqui estiver deste jeito, significa, para mim, você não viu isso aqui, tá? Então, se você viu e quer me avisar que viu, vem aqui, ó. Puf! Pronto. Atividade completa. Não esqueça de repetir. Eu deixei essa mensagem porque na Magic Story, você completou a atividade e eu quero que você repita ela novamente. Ok? Eu quero que você faça novamente, amanhã, depois de amanhã e tudo mais. Por isso que eu coloquei essa mensagem aqui. Na hora que você coloca a atividade completa, já aparece a sua próxima aqui, ó. Tá? E aí, na hora que eu atualizo a página aqui, ó, já apareceu o tiquezinho aqui. Aqui, ó, o tique vermelhinho aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos voltar para H, para você ver se... Confere. Olha lá, ó. Olha o tiquezinho aqui. Ok? Então, agora, com relação às Magic Stories. Com relação às Magic Stories. Tá vendo que eu tenho Magic Story que eu fiz, Magic Story que eu não fiz. Então, para você se manter, para você manter atualizado o seu registro, vem aqui e dá uma olhada no quê que não está ticado. Porque pode ser que você não fez. Você fala, eu tenho que fazer aqui. Look and Retail, não fiz? Oh, my God! Então, você vem aqui, ó. Look and Retail, eu estou vendo que eu não fiz. Tá? No Look and Retail. O Look and Retail é um áudio. Está vendo que tem um quadradinho vermelho aqui? É um áudio. Vou até... Vou até compartilhar aqui o áudio com vocês. Então, eu vim aqui... Está vendo? Ele está no meio aqui, ó. Estão escutando? Na hora que você chegar até o fim... Onde eu faço a minha mensagem de cópia... O conteúdo dele obtido... Acabou. Ele já vai marcar. Mas ainda assim... Inclusive, já está aqui, ó. Atividade completa. Não esquecer de repetir. Já está aqui. Mas se não tiver... Se tiver assim, ó. Se tiver desse jeito, você vem aqui e pimba. marcar como atividade completa. Aí eu vou falar... Não esqueça de repetir. E aqui embaixo já aparece para você... Já aparece para você a próxima. No desktop... Essa listinha aqui aparece. Tá? Mas em muitos computadores pode ser que não apareça. Quer ver como é que não... Olha só o que acontece. Eu vou diminuir a tela aqui, ó. Ó, ó, ó. Vou diminuir a tela. Estou diminuindo a tela. Pronto. Acabou. Sumiu. Está vendo? Aí fica só o botãozinho... O botãozinho de next e o back. E aqui, se eu já completei, ele já fala para a próxima. No desktop, se eu abro melhor a janela aqui, ó. Já aparece a listinha. No celular, nunca vai aparecer essa... Deixa eu ver aqui. Ah... Eu estou procurando aqui. Nossa, Jesus. Ah, pronto. Aqui, ó. A Helena falou que usa notebook e o iPhone. Eu vou mostrar hoje aqui o meu iPhone. Vocês vão ver a tela do meu iPhone para a gente poder fazer uma atividade de listening com o telefone. Tá? Uso principalmente... A Vanessa dizendo, uso principalmente o computador, raramente o celular. Eu uso notebook de vez em quando o celular, só para ouvir. Ah, então vocês já sacaram. O Velton falando que usa o notebook. Maria Rita dizendo que usa o computador. Ok. A Nilde falando que não conseguiu ouvir o que gravei. Tereré. Beleza. Nós vamos resolver esse problema. Nós vamos alinhar este problema aqui também. Ou seja, agora você já sabe o que você tem que fazer. Ok? Ótimo. Vamos agora... Vamos agora... Vamos agora... A um momento... Sobre a prática do listening. Tá? Sobre a prática do listening. Eu vou pegar aqui o meu celular. Várias chamadas aqui, não atendidas. E eu vou compartilhar a tela do meu celular com vocês. Voltei. Voltei. Deu um probleminha aí, né? Vou tentar compartilhar de novo. O meu celular. Eu acho que é por causa do compartilhamento do celular. Mas, rapidamente. Antes que caia... Antes que caia... Novamente. Antes que caia novamente. Pronto. Vocês estão vendo aí? Então. Beleza. Qual que é o propósito das aulas em áudio? É simples. É você pegar o celular aqui com essa telinha. Botar para tocar aqui. Colocar no fone de ouvido. E apagar o telefone e botar no bolso. Acabou de ouvir? Acabou de ouvir? Vocabulário já ouvi. Next. Listen and answer. Vou fazer o listen and answer. Ó. Ok, Léo. Ok. Ok. Listen to the question. Wait for the bell. Alright. Bell. Answer the question. Ok. If there isn't enough time for you to answer the question, pause. Ah, pause. Ok. Are you ready? Yes. Good. Here we go. Who is Brazi married to? To Tom. She's married to Tom. Very good. Brazi married to Tom. Yeah. How old is Brazi's husband? 50. Brazi's husband is 15 years old. Yeah. He's 15 years old. What does Tom do? Uh, he's a business administrator. Uh, he's a business administrator. Alright. Tom is a business administrator. Where does Tom work? Uh, in a company that makes vaccine. Aí, ó. Foi pouco tempo, concorda? Dá um pause. Dá um pausinho aqui. E tem uma outra coisa interessante. No... Em alguns... Deixa eu ver se aqui tem. Não. Em alguns players de alguns computadores, já pode simplesmente clicar para voltar 30 segundos. No computador, tem. Tá? Aqui tem, ó. Achei. Pronto, aqui, ó. Se aperta aqui, volta 30 segundos, ó. É só clicar nos três pontinhos aqui. Se ficar... Vou de novo. What does Tom do? Pausa. Uh, he is the CEO of a multinational pharmaceutical company. Uh, em Brasília. Aí, eu espero para ver se eu estou certo. Ó. He is a business administrator. Alright. Tom is a business administrator. Errei tudo. Where does Tom work? Ah! Agora sim. He is the CEO of a pharmaceutical company. Multinational company. Based in Brasília. Uh, right. He is the CEO of a pharmaceutical company. Yes. What is Tom like? Uh, he is a great guy. Very friendly. Yeah, he is a great guy. Friendly and going... Yes, he is a workaholic. Ah, esqueci de falar. Yes, he is a workaholic. Pausa e fala. Oh, that's right. Oh, that's right, Leo. He is a workaholic. O que eu estou mostrando para vocês aqui é como é que vocês têm que fazer com esse áudio. Ficou alguma dúvida? É isso aí. Você põe esse negócio no ouvido e vai. Essa eu não ouvi porque eu estava falando. Ah, ok. He is outgoing, very friendly, a great guy. Oh, but he is a workaholic. Yes. Não falei para você que é um alcoholic. Very good. How much does Tom work? Oh, very much. On weekends, many hours. Good. He works a lot. I think they have been married for 18 years. Solta o áudio. Gente, pegou a manha. Pegou a manha. All right? Ou seja, use este material no seu celular também. Ok? Use desse jeito. Desse jeito. All right? Questions so far? Sim, o app se chama Kajab. Só que aqui, onde vocês viram aqui agora, não tem nada de app não, tá, gente? Isso aqui é o, eu, eu, isso aqui é no navegador do celular. Isso aqui é o navegador do celular. Aqui, olha o link aqui, olha. Olha lá. É o navegador do celular, tá? Não abri app nem nada, não. O app, deixa eu mostrar para vocês como é que é o app, então. Quer ver? O app está aqui, olha. Este é o app. O app é diferente, está vendo? Não tem figurinha. E agora que eu estou usando muito áudio, este app está desatualizado. Ou seja, usar o app neste momento não é a melhor ideia, tá? Porque aqui, olha. Onde tem vídeo, beleza. Ele mostra direitinho, olha lá. Eu toco o vídeo aqui e beleza. Você marca aqui se está completed ou não, anda para frente e anda para trás. Na hora que eu ando para frente aqui, por exemplo, o vocabulary é um áudio, não aparece aqui, tá? O áudio não aparece. Então, por enquanto, o aplicativo do Kajab para este curso está ruim. Então, é melhor ir no navegador mesmo, como se você fosse entrar na internet, entrar no Google, tá? No seu celular, ok? Good. Questions so far? A Marlen está dizendo, aparece sim, Léo? Não, aparece no navegador, Marlen. Você não baixou o aplicativo do Kajab? Baixou? Vou até... Pode... Pode falar, Marlen. Tem que liberar o seu microfone aí. Aperta para... Isso, vai. Oi, Léo. Tudo bem? Great, and you? Sim, eu baixei o Kajab. E toca o áudio? Você consegue tocar o vocabulary? O vocabulary? Sim, eu estou estudando por ele, você entendeu? Fica até mais fácil para mim, porque eu estou no trabalho, eu coloco o fone e deixo rolar. Você recebe as notificações e tudo? Sim, sim, estou recebendo. Que maravilha, deve ser porque você mora na Inglaterra e a gente mora no Brasil. Ou talvez é o celular, né? Não, porque o aplicativo é internacional. Ok, great. Quem conseguir baixar o aplicativo do Kajab e acessar... Dá para você ver? Você não está vendo na tela? Eu vou te colocar a grandona aqui, espera aí. Você vai ver que vai estar tudo marcado de azul. Aí, agora você está grande para todo mundo. Sim, está vendo aí? Está dando para ver? Não, está tudo branco. Sério? Não. Toca o áudio. Toca o áudio e mostra para a gente no seu microfone. Só toca o áudio. Olá e bem-vindos a nova história de história número 2. Vamos lá para a parte de ouvir e ler. Nesta parte, tudo que você tem que fazer é... Ah, mas você está tocando o vídeo. Eu quero que você toque só o áudio. Ah, só o áudio. É, eu quero que você vá ou para a vocabulary, listen and answer, look and retell. Esse só tem áudio. O look and retell, deixa eu ver. O look and retell também só áudio. O que eu faço? A primeira atividade, eu só ponho o áudio. Gente, mas eu estava ouvindo tudo por aqui. O que eu fiz? Sim, você estava ouvindo o meu vídeo. Aí tudo bem. Você pode desligar, inclusive, o telefone e você continua ouvindo. Sim, sim. É porque você está ouvindo a lição do vídeo. Você escuta a lição onde toca os sininhos? Plim! A musiquinha, né? Musiquinha? É, a musiquinha. Onde tem musiquinha ou então o sininho. Sim, sim. O cajado, esse aplicativo, você toca o áudio que tem as musiquinhas e o sininho? A musiquinha que vai subindo. Eu não estou conseguindo achar. Não, não, não. Tá, beleza, beleza. Já entendi, Marlen. Já entendi. O que foi que está errado? O aplicativo não está funcionando. É porque eu coloquei coisas para poder resolver esse tipo de problema para as pessoas. Entendeu? É isso. É isso. Então eu estou no lugar errado. Não, para você está funcionando. É o que importa. Sim, está funcionando. Sem problemas. Sem problemas. Ah, ok. Ok. Deixa eu agora... Ok? Ok. Maravilha. Maravilha. Bom, muito bem. Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui. Aqui eu já coloquei... Ah, pronto. Aqui já foi. Aqui também já foi. Beleza. Vamos lá agora. Vou colocar aqui para vocês uma outra coisa importante referente ao alinhamento. Vamos lá. Vou deixar fechadinho aqui. Muito bem. A importância dos sete dias. Guys, este é um curso prático. E de tão prático, no começo é incômodo. Entenda que ele, no começo, é incômodo. Depois, você vai virar um viciado, uma viciada em Magic Store e não vai querer largar nunca mais. Mas no começo é incômodo. Por que que é incômodo? Porque é estampado na sua cara, de uma só vez, o quão naquele momento é desafiador. Fica estampado na sua cara. E é por isso que nos outros cursos, nós, professores, enganamos vocês. Porque a gente quer ser bonzinho. Entendeu? A gente quer que você continue nosso aluno. E aí a gente facilita a parada. Ensina como é que é isso. Ensina como é que é aquilo. Mas não bota a faca no seu pescoço. E esse curso coloca a faca no seu pescoço. Coloquem aí nos comentários quem se sentiu super confortável gravando o video-esque para mim semana passada. Foi, assim, uma coisa super agradável de fazer. Muito bom. Me fala aí. Aliás, vocês vão poder dizer como é que foi para você semana passada. É desconfortável. Olha lá. Regina. Regina. Péssimo. 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 Pelo contrário. Eu nem um pouco a Maria Rita. Gente, e olha só. A Maria Rita é uma excelente atriz, viu, Regina? A gente pode indicar a Maria Rita também para fazer carreira de atriz, tá? Porque a Maria Rita fez assim com uma serenidade. Uma coisa incrível. Foi incrível. Mas, então, qual que é a importância? A Dani até falou. Ai, eu treinei umas 15 vezes. Beleza. Então, vamos lá. A importância dos sete dias. O que você vai fazer durante sete dias? E agora, nos próximos dias, até segunda-feira, com relação ao Tom? Você vai fazer a mesma coisa que você fez na segunda-noite, ou na terça-de-manhã, ontem e hoje. Você vai fazer a mesma coisa. You're going to listen to the... Listen and answer. Igual eu fiz aqui agora. Escuta, fala, escuta, fala, escuta, fala, escuta, fala, escuta, fala. Acabou, escuta, fala. Vai para o look, retell, look, retell, look, retell. E depois, segue para o listen and ask. Listen, faz a pergunta. Listen, faz a pergunta. Listen, faz a pergunta. Pronto. Se você fizer esses três, já está ótimo. Faz esses três de manhã e repete esses três à noite. Eu já fiz as contas aqui. Dá menos de 20 minutos, pessoal. São menos de 20 minutos de prática. Você vai escutar e falar 20 minutos de manhã, vai escutar e falar 20 minutos à noite. Se você for mais apressado, apressado ou apressada, você vai fazer mais 20 minutos ali na hora do almoço. Por isso que é importante você ter um bom domínio do curso no seu celular. ou, então, você vai lá e baixe. Vem aqui no... Aqui, vamos pegar o do Tom, né? Mas o do Tom, vocês vão ver a surpresa que eu deixei para vocês. Vocês não viram ainda. Mas tudo bem. Vamos lá no Tom. Aqui. Ah, não. Não vou mostrar a surpresa agora para vocês, não. Descobri que eu posso fazer isso sem mostrar a surpresa para vocês. Está vendo aqui, ó? Playlist completa de treinamento. Vem aqui. Baixe essas atividades. Todas as atividades em áudio estão aqui. Ok? Todas. Você pode tocá-las aqui. Vamos compartilhar o som com vocês aqui. Vocês podem tocar elas aqui, ó. Magic Story No. 1. Grazi wants to change. Ou, então, vou para o listening. Pronto. Vou para o listening. Vou para o listening and answer. Vou para o look and retell. E vou para o listening and ask. Uma das surpresas, essa vocês já viram, é que eu tirei a chatice dessa musiquinha em todas as atividades de listening. Coloquei na primeira, achei bonitinho, mas me coloquei como... Eu faço curso junto com vocês. Então, eu me coloquei na posição do aluno e falei, é muito chato ficar ouvindo essa musiquinha um atrás da outra. Ok? Muito bem. Aqui no... 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 Playlist, você tem todos os áudios. E aqui embaixo, o link para download, ó. Pega isso aqui, faz uma playlist no device que você usa para escutar a música e vai escutar isso no sofá. Vai escutar na cozinha, lanchando. Vai fazer uma caminhada ouvindo. Vai tomar sorvete ouvindo. Agora, na pandemia, não sei, né? Mas vai fazer alguma coisa, porque esse negócio de sentar na mesa, olhar para o seu notebook e falar, agora eu vou treinar em inglês, ninguém aguenta 210 dias. Eu estou te avisando, eu já experimentei. Então, você tem que se dar essa oportunidade de escutar, treinar, falar, ouvir, achar difícil, achar fácil, fazer de novo, recontar a história, juntar as duas histórias. Porque vocês perceberam que nós vamos juntar as duas histórias, né? Alguém não percebeu que nós vamos juntar, que uma hora você vai pegar e contar as duas histórias de uma vez só. Ou você vai fazer perguntas de uma e recontar da outra. Entende? Então, use a tecnologia a seu favor. Faça esse treinamento sem ficar olhando para o texto o tempo inteiro. Sem olhar para a Magic Story o tempo inteiro. Fica dois dias olhando para o texto. Depois de dois dias, solta o texto. Isso é responsabilidade sua, não é minha. Ok? Essa responsabilidade é sua. Eu não vou puxar a orelha de ninguém. Eu não vou puxar a orelha de ninguém. Mas é a responsabilidade de se expor à Magic Story durante, pelo menos... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Porque aqui deu conexão instável. Acho que sim, né? Beleza. Então, essa responsabilidade de ficar pelo menos sete dias, ela é sua. Agora, putz grila, todo dia eu ter que sentar na frente do computador e não fazer mais nada? Fazer só isso? Fica maçante. Por que você não vai lavar a louça me ouvindo? Por que você não vai fazer uma bicicleta me ouvindo? Por que você precisa do PDF na sua cara o tempo inteiro? Por que você precisa da tela do computador ou do próprio iPhone na sua cara? Você não precisa. Porque você já vai ter ouvido tantas vezes que vai ser uma... De repente... Vamos ver aqui. Temos eu aqui? Estamos aqui? Está todo mundo aí? Está todo mundo me vendo? Ok. Good. Essas travadinhas... Se for uma travadinha rápida, não precisa nem avisar. Gente, as coisas acontecem com a Nilde que eu vou te contar, viu? Oh, meu Deus do céu. Vou resolver esse problema da Nilde agora. Nilde. Você vai no seu celular. No seu celular. Eu vou abrir o áudio para a Nilde. Vamos lá, Nilde. Oi. Tudo bem aí, Nilde? Ah, carinha. Tudo bem. Olha só, Nilde. Eu estou compartilhando a minha tela? Não, né? Então, eu vou compartilhar aqui com você a minha tela. Tá? Está vendo aí direitinho? Estou vendo. Você vai entrar. Você vai chegar no navegador do seu celular e ditar www. Agora eu falo academy.com barra login. Ok? Ah, tem o Google login. Claro, é. É a página de login. Não, pelo Google. Agora eu falo academy.com barra login. É pelo app store ou pelo Google? Como se você fosse entrar no Google, no globo.com. Como se você fosse entrar em qualquer lugar na internet, no seu navegador. Eu vou fazer aqui para você ver. Aqui, olha. Eu não estou vendo a tela, não. Não? Não. Pessoal, vocês estão vendo a tela? Não. 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 Vocês tinham que estar vendo a tela, pessoal. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vocês estão vendo o quê, exatamente? A sua... O que você está escrevendo e a playlist. Beleza. Você está vendo. É o que está na minha tela. Tem duas coisas na minha tela. A importância do sete dias e do outro lado a playlist. 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 Ótimo. E agora? Você está vendo a minha tela. Aqui, olha. Olha o Google aí. Ah, agora entrou. Google. Olha. www. Agora eu falo academy.com barra login. Ah, então tem... Só que como eu já estou logado, vou deslogar para você ver como é. Agora eu falo... Essa tela aqui, olha. academy.com barra... Academia.com barra... Eu mando aqui para você. Aqui, olha. É só clicar no... .com barra... Aqui, olha. Clica aí no bate-papo. Eu já mandei o link aí para você. No bate-papo tem o link. Pronto. Você coloca aqui. Ah, agora... Pois é. Aí tem que pôr e-mail, senha, tudo. É isso mesmo? Claro, né? Ah, então tá. Tá. Vai, você não é membro do curso? Isso. É fechado para membro. Como é que eu vou saber que você é um membro do curso? Como é que eu vou saber que você comprou o curso? Você tem que ir lá e botar seu login e senha. Ótimo. Ok. Ok. Pronto. Very good. Very good. Voltando aqui. Bom, agora... Por culpa da Anilde... Por culpa da Anilde... Eu vou ter que... Entrar no meu aqui de também, ó. Pronto. Vou entrar aqui no meu. E-mail sem inválida. Olha que legal, hein? Pronto. Agora eu não consigo entrar no meu próprio curso. Muito bom isso, hein? Pronto. 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 Vamos lá. Então, quando você chega na segunda-feira e recebe o Magic Stories, a jornada segue. Tá? No meio da semana, eu venho aqui... No meio da semana, não. Já na terça e na quarta, eu já coloco aqui o Check Your English. Check Your Progress. E é onde tem o video S, que agora está fechado. Está vendo? Mas o do Tom está aberto. Esse é o do Tom? Ah, não. Esse é o próximo. Está certo. Então, aqui, ó. Vamos no do Tom, que é melhor. Não. Aqui mesmo. Vamos lá no Tom. Check Your English with Leo. Aqui eu tenho um tutorialzinho de como fazer a gravação. E pronto, ó. Aqui já está liberado, já está liberado o video Ask da Magic Story número 2. Vocês não estão vendo nada, né? Agora que eu estou vendo que vocês não estão vendo nada. Então. Está aqui. O... 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 O Check Your English. Pessoal. Uma pergunta para vocês. Vocês estão presos e presas a esta Magic Story por sete dias. Não há mais... Vocês estão confinados. É um confinamento dentro da Magic Story. Portanto, não tenha pressa de gravar o video Ask. Ok? Não tenha pressa de gravar o video Ask. Treine. O que é o video Ask? Qual é o propósito do video Ask? Agora... Isso. Completo aqui todos os pontos que eu queria colocar. Vamos lá. Video Ask. É você... Fazendo o seu melhor. O momento de você gravar o video Ask... Você vai mandar para mim... O que você gostou mais. Você tem que mandar esse video Ask para mim com orgulho. Ok? Ok? Não é chegar e fazer... Ficou uma bosta. Toma aí. Eu não quero isso. Se você achou que ficou uma bosta... Treina mais. Que pressa é essa... De ficar me enviando o video? Vocês têm set... Vocês têm até a outra segunda-feira para me mandar. Para que cargas d'água... Vocês vão querer me mandar o que eu vou considerar que é o seu melhor... Numa quarta-feira... Numa quarta-feira... Com dois dias de treinamento da Magic Story. Você pode mandar? Pode. Agora... Você ainda vai ter... Mas... Os seus próximos dias... Vai ser com o mesmo conteúdo. O video Ask... É a última coisa que você tem que fazer. Você ir ali e gravar a sua recontagem... É a última coisa. Got it? Por quê? Porque você vai treinar para me mostrar. Você tem que me mostrar. Ou você não vai querer me mostrar o seu melhor? Você vai tentar me mostrar o seu melhor. Então... Na aula de alinhamento... Nessa aula de alinhamento aqui... Já é a hora que você vai me perguntar... As coisas. Para você não ter problema... De na hora de gravar o video Ask... E eu quero avisar a todos... Os navegantes. Nem todo o video Ask... Vai ser o Retail. Ok? Nem todo o video Ask... Vai ser o Retail. Na hora que você clicar lá no video Ask... Eu posso pedir outra coisa. Pode ser um... Ask me questions. Got it? Muito bem. Dúvidas com relação ao video Ask. Vocês estão vendo aqui o video Ask, certo? Façam assim para eu saber que vocês estão vendo. Deixa eu ver. Isso. Beleza, Luiz. Valeu. Obrigado, velho. É... É... A Eliana está dizendo... Eu achei que tinha que mandar no domingo. Não. Eu não... Você pode me mandar na segunda-feira que você recebe. Se você quiser treinar a Magic Story meia hora e me mandar o video Ask... No problem. No problem. Mas vai ser aquele video Ask que eu vou considerar. Ok? Então... Tenham... Tenham discernimento com isso. Eu não vou permitir... Uma vez que você mandou... A não ser que eu peça para você mandar de novo... Você não vai poder mandar. Se você mandar, eu não vou responder. Ok? Você tem direito a um envio. That's it. Porque senão vira uma bagunça. Vocês não têm ideia de como é que é o manuseio dessa ferramenta. Na hora que vocês começam a me mandar o vídeo. É uma loucura. É uma loucura. Muito bem. Vamos lá. Vou compartilhar o áudio aqui com vocês. Atenção, atenção. Cadê? Compartilhar. Já está. Beleza. Cliquei aqui. All right. My dear friend. Mais uma Magic Story. Story. About Tom. O que você precisa fazer agora... É o melhor que você já está... Estou adiantando. E ver como ficou. Sou eu mesmo e já sei o que eu estou falando. Experimente nem nada. Adiantou aqui. Beleza. Vou responder. All right. Na hora que eu responder aqui, vai abrir em outra página. Abriu em outra página. Beleza? Eu já sei o que ele está pedindo aqui. Mas se você quiser ouvir, ouça aqui. All right. My dear friend. Você clica em cima. Pronto. Gravar a minha resposta. Gente, vocês podem usar essa ferramenta para treinar e ouvir de novo o que você acabou de dizer 15 vezes como a Dani fez. 20 vezes. 100 vezes. O computador não vai ficar cansado. All right? You may, Dani. Eu vou abrir o microfone para você. No problem. E aí é o seguinte. Aqui, está vendo onde clique. Está todo mundo vendo agora, né, pessoal? Está todo mundo vendo, né? Todo mundo vendo? Ok. Presta atenção. Eu vou botar para gravar. Prepare-se. Vai vir um joinha. Eu estou gravando agora. O meu áudio está sendo testado. I am speaking English and I would like to know if I sound ok. E agora eu vou clicar no stop. Assim que eu clicar no stop. Não cliquei ainda. Está. Continua gravando. Olha o cronômetro lá. Olha o cronômetro lá. Continua gravando. Na hora que eu apertar o stop, ele vai gerar uma pré-visualização daquilo que eu acabei de fazer. Aperta o stop e fica quieto. Fica quieto. Aqui, ó. Vou apertar o stop. Apertei o stop e fiquei quieto, ó. Está gerando a visualização. Estou quieto. Eu estou quietinho, pronto. Olha lá. Eu estou gravando agora. Olha aqui. O meu áudio está sendo testado. I am speaking English and I would like to know if I sound ok. E agora eu vou clicar no stop. Gente, o cachorro latiu. Assim que eu clicar no stop, eu não cliquei ainda. Está aqui, ó. Painha. Eu estou gravando. Pause. Tirei o áudio, ó. Tirei o áudio. Eu mandei o vídeo. Não mandei o vídeo. Vocês estão vendo aí que está escrito pronto para enviar ponto de interrogação? Pronto. Ele está pronto para enviar? Pronto. Eu vou me escutar. Painha. Eu estou gravando agora. Cara, ó, o meu áudio está sendo testado. Não gostou? Clica não. E começa de novo. Alright? That's it. Vou começar de novo. Mesma coisa, ó. A carregaire. Vou clicar para gravar. Atenção. Atenção. Pronto. Estou gravando. Estou vendo. 3, 2, 1. Desligando. Fiz nada, ó. Atenção. Pronto. Estou gravando. Estou vendo. 3, 2, 1. Desligando. Pronto. E aí ele pergunta. Pronto. Estou gravando. Estou vendo. 3, 2, 1. Eu tenho que clicar duas vezes. Pronto. Estou. Para tirar o áudio. Para não ficar enchendo o saco nos ouvidos aqui. Pronto para enviar. Gostei. Sim ou não? Não. Não gostei. E começa de novo. Até a hora que você gostar, você aperta enviar. Depois que você apertar enviar, vai aparecer um formulário para você botar o seu nome e o seu e-mail. Você não precisa dizer o seu nome e o seu e-mail. Você pode dizer para me dar um oi, assim. Hi, Leo. I'm Danny. Hi, Leo. I'm Anilde. Hello, Leo. I am Luis. Ok? Pode. Mas não precisa falar. Olá, meu nome é Luis. Meu e-mail é luis. Arroba gmail.com. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Beleza. O Claudio, eu vou ler a sua pergunta daqui a pouco, tá? E vou responder junto com todo mundo. Galera, ficou alguma dúvida? Olha, Dani, eu quero falar, quero falar, quero falar. Bom, eu vou abrir o microfone também para você me fazer perguntas e para você responder sobre isto aqui. Como foi a experiência para você. Ok? Quem quiser falar, clique na mãozinha. Tem uma mãozinha aí, porque aí eu vejo a ordem direitinho. Está vendo? A Eliana foi a primeira. Como a Eliana foi a primeira, mas a Dani já tinha falado antes no chat. Eu vou liberar para a Dani primeiro, tá bom? Não adianta. Você pode falar à vontade aí, Eliana, que ninguém vai ouvir. Pode berrar à vontade. Arranha a unha, arranha a unha no azulejo aí atrás de você. Ei, Dani, how you doing, my darling? Como está você? Doing very well. So this is my baby, Canadian baby. Hey! And what's his name? Theo. Theo? Theo? Theo, and in English. Theo, in Portuguese. Ah, quer dizer que o nome dele é bilingüe também? Pois é. Ninguém consegue falar Theo. Mas ok. Theo is great. Theodore. Não. Theo. Mas é só Theo ou ele é Theodore? Não, só Theo. Só Theo. All right. Yeah. Dani, conta para a gente. Conta para a gente. Vamos começar pela experiência aqui. Eu vi que para você foi intensa, divertido, dinâmico e você ainda assim sofreu. Muito. Mas eu queria primeiro olhar porque eu achei sensacional. Foi a primeira vez que eu paguei um curso e que fez eu realmente estudar porque eu sabia que você ia olhar e que você ia responder. Diferente do outro curso que eu tinha comprado, eu tinha que estudar, mas ah, tipo, ele nem vai ver, então ok. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. E esse realmente está me forçando mais a estudar. Mas eu descobri uma coisa que eu fiquei apaixonada e a minha pergunta era exatamente sobre o VideoESC. porque quando você envia o vídeo, eu reparei que quando eu vou lá ver o vídeo que eu enviei, se você colocar para o lado, tudo que eu falei, ele vai digitando, escrevendo. E aí eu percebo que quando eu falo alguma coisa, uma pronúncia errada, ele escreve, tipo, nada a ver daquilo que eu queria dizer. Então, eu queria saber se antes de eu enviar, eu consigo, além de ouvir o que eu estou falando, eu consigo ler o que eu falei. Para mim foi o diferencial e sensacional. Amei. Muito. Que bom, que bom. É porque esta ferramenta, primeiro, ela é fantástica, né? Ela é fantástica, porque ela facilita uma interação que antigamente não existia, né? Ou você tinha o telefone da pessoa e aí você conversava com a pessoa pelo telefone, ou então não tinha interação, era por e-mail e tudo mais, né? Então, para o nosso propósito aqui, a ferramenta caiu como uma luva. Essa ferramenta, ela sim tem uma função de processar a legenda, tá? Todo vídeo que você fizer, ele vai, não na hora, mas na hora que você envia o vídeo, ele processa aquele vídeo e gera uma legenda de acordo com o que você está falando. O que acontece é que na hora que eu crio aquele espaço nosso, por exemplo, não sei se você percebeu, tem o Video Ask da Magic Story 1 e tem o Video Ask da Magic Story 2, que é um outro link, é um outro espaço e tudo mais. Quando eu crio aquilo, eu defino qual o idioma que vai ser processado. Então, o que acontece? Eu vou deixar ele sempre em inglês. Então, depois que você falou em inglês e mandou, sim, você vai poder colocar o CC, né? Close Caption. Na hora que você aperta o Close Caption, vai aparecer uma legenda gerada pelo que você falou. Ela não é 100% precisa. Ainda bem. Então, nunca era eu que errei. Ela não é 100% precisa. Mas, para encerrar essa história, é uma excelente forma de você saber se o seu inglês está sendo compreendido, sim. Ok? É uma excelente forma. Então, por exemplo, você pode fazer isso com o Google. Você pode ir lá na sua conta do YouTube. Abre uma conta do YouTube. Você não precisa divulgar para ninguém nem nada. Mas você pode gravar esses mesmos vídeos ou simplesmente baixar o vídeo que você fez no Video Ask e subir para o YouTube. O YouTube gera as legendas. Eu, na verdade, eu descobri agora que tenho essa ferramenta no iPad. Mas o que eu achei bacana é porque, conforme você está mergulhado na Magic Story, e aí automaticamente você vai e grava um vídeo e automaticamente você já tem aquilo. Eu achei sensacional. Sensacional, né? Estou muito feliz. Sensacional. Eu vou deixar a configuração de closed caption all in English. O que vai acontecer é que, muitas vezes, no começo, eu falando português, vai ficar tudo escrito estranho, porque a inteligência artificial fica esperando algo em inglês. Quando ela vê que não tem nada em inglês, ela embola toda. Na hora que eu coloco em português, se eu estiver falando português, ela aparece com a legenda em português. Você vai aprender muito ainda com essa ferramenta. Amazing. That's my question. Então, beleza. Foi bom. E agora, e aí? E a Magic Story 1? Como foi? Então, é uma Magic Story fácil de compreensão. Você consegue entender ela perfeitamente, no meu caso. Mas o problema é, realmente, botar para fora. Então, quando a gente começa a recontar, que aí você fala, opa. E está me forçando a treinar mais. Então, eu fico esperando a segunda-feira para chegar a uma nova Magic Story. Ouço, repito. E aí, quando chega o momento de gravar o vídeo, que acho que é o dia que eu falo, não, hoje eu vou gravar o vídeo. Eu tiro o dia para gravar o vídeo. Para repetir, repetir, ler. Está sensacional. Muito bom. Muito bom, né? Muito, muito feliz. E lembre-se, você pode fazer esse teste do vídeo todo dia, se você quiser. Agora, pessoal, tem uma outra coisa também. Isso é para todo mundo. Gente, quem é que nunca mandou um áudio de WhatsApp para outra pessoa? Eu quero que alguém aqui nos comentários escreva. Eu nunca mandei um áudio pelo meu telefone para ninguém na minha vida. Se for verdade, eu quero que você escreva aí, por favor. Por favor. Nunca enviei um áudio usando o meu smartphone para ninguém na vida. Eu nunca usei WhatsApp, nada. Porque você pode pegar o seu telefone, pode pegar o seu telefone e começar. Ah, Grazi is married to Tom. Tom is a 50-year-old business administrator. And he works for a pharmaceutical company. He is the CEO. He works a lot. Depois você escuta. Ou você pode pegar o vídeo do seu celular e fazer. E aí você assiste. Diga, Dani. É diferente que a gente sabe que você vai assistir. Eu entendi. Então a gente fica mais... Pera, não está bom ainda. Eu vou fazer de novo. Eu entendi. Eu entendi. Porém, é um ótimo treinamento você fazer. Porque na hora que você fizer para mandar para mim, você já fez um monte aqui no celular. Você já viu como é que é. E tal. Não tem problema. Amazing. Thank you so much, Dani. Take care. Acaba desse esse, hein? You too. You too, babe. Hello, Eliana. Agora abriu. Ô, Léo. Ai, cadê você? Tô aqui, ué. Tô tentando. É que eu não, agora que eu te vi. Dani, fecha o seu microfone, Dani, por favor. Ô, Léo. Quase que eu e a Dani falamos a mesma coisa. Então, eu queria dizer para você que eu tô mais muito, mais muito feliz mesmo de estar fazendo essa segunda etapa com você. Porque eu achei que tem tanto recurso que você oferece para a gente. Agora eu vou contar como ficou a minha situação. Eu até tô vendo se eu consigo trazer a minha filha para fazer com você. Porque eu tenho certeza que ela vai amar. Ela já tá assim pra babar, né? Então, eu queria te falar assim. Eu fiz várias vezes a primeira história. Só que na hora de gravar, eu não olhei só pra pergunta. Eu não olhei pra nada. Eu pensei que tinha que fazer você lembrando e contando. Por isso que a minha história não ficou tão bacana, sabe? Depois que eu vi, que eu comecei a ler, que você mandou pra você ler a pergunta, mas não ler a resposta. Aí eu falei, puxa vida, então eu vou ter que dar um jeito que essa minha segunda vai ter que ficar muito melhor. Porque a primeira eu não fiz assim. Eu fui lembrando e contando, sabe? E eu achei que ficou muito bacana. E aí eu queria falar assim, que até eu marquei aqui o nome da Marlene, que ela tava contando pra você, falando. Eu sou muito fã dela. Vê que ela é muito guerreira de fazer as coisas que ela faz. E a luta que ela faz pras coisas. Porque eu também faço essas coisas dessa forma. E a Nilde também, que ela sabe que eu sou fã dela. E sou muito fã de você e do Guga. Amo vocês. Obrigado. E eu tô muito feliz, porque eu tenho certeza, Léo, que esse tipo de curso que você oferece agora, eu já vi o do Mairo, já vi o de um monte de gente. Mas eu tenho certeza que esse curso é o que qualquer pessoa aprende, sabe? Porque eu falo, porque quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu sou do caderninho e estudo muito. Mas quando é pra eu falar, às vezes, com vocês, eu fico nervosa. Eu não consigo colocar pra fora, sabe? Mas eu sou bem dedicada. Agora, assim, quando a gente lê que faz aquela linha todinha, e quando chega na hora e a gente não marca que você fez, que você terminou, então aquilo não marca. Então dá a impressão que você talvez não tenha visto, não é isso? Que você não tenha feito essa atividade. Mas aí... Na verdade, aquilo é um... Aquilo... Essa função dentro do curso, ela serve pros dois caminhos. Ela serve pra você verificar se você viu tudo. Porque agora você vai ter essa referência. Então agora você vai ver pra dizer, gente, eu vi tudo, avalie tudo. Você tem uma semana. É aquilo que eu falei, você tá confinada. E uma semana com a Grazi, uma semana com o Tom, e uma semana com várias coisas que vão acontecer daqui pra frente. Então você vai lá e verifica. Deixa eu ver se eu vi tudo, se eu fiz tudo, se eu baixei tudo. Então é uma referência pra todos vocês, de vocês observarem se foi tudo, se tá tudo direitinho. Né? Se tá tudo... O que eu tento fazer? E aí eu... Eu complementando o que você disse. Eu sei o que que é mostrar o que você aprendeu para o professor. Ai, eu fico tão nervosa, Leandro. Fiquei tão nervosa. A gente fica nervoso e tudo mais. Por isso, por isso, você tem todos os recursos pra você mesmo ser... Fazer um auto-julgamento e perceber. Eu tô indo bem. Eu me senti bem fazendo isso. Entende? Ou seja, se eu não me sinto bem fazendo para o Léo, problema do Léo. Não é problema meu. Ok? O seu objetivo é você se sentir bem e perceber que, na naturalidade, se o Léo estivesse aí na sua casa e tudo, você falaria de boa. Se não tivesse ninguém assistindo e te julgando. Igual o Big Brother, não é assim? Não tem um Big Brother. O pessoal não fica lá no Big Brother. Ninguém é aquela pessoa. Todo mundo ali está um pouco diferente, porque não tem jeito. É milhões de pessoas assistindo. Então, use essas ferramentas que eu entrego pra você se auto-julgar. Claro que eu vou assistir, porque eu morro de curiosidade. Então, e eu mandei esse vídeo pra você o primeiro, eu acho que nem ficou tão bom. Mas se eu não mandasse, eu estava pensando assim, o Léo vai pensar que eu nem dei atenção pro curso. Claro. Na verdade, o mais... Deus sabe o que eu me esforcei, Léo. O mais importante é ir lá e mandar. All right? Então, e eu mandei, mas Deus sabe o que eu me esforcei pra mandar aquilo, porque eu ficava assim, ai, meu Deus, e agora? Aí eu gravava uma parte, uma parte eu ia bem, a outra eu não ia. Aí a hora que eu falei, ai, é isso que eu consegui. Foi por isso que eu mandei esse, e nem apareceu. Eu falei, acho que ele nem colocou, porque estava muito ruim mesmo. Tá certo. Eu vou ver se eu consigo fazer um melhor, e olha, parabéns por essa iniciativa que você teve. Eu acho que você não vai conseguir ficar só nessa turma, viu? Porque o pessoal vai ficar muito no seu pé pra você fazer outras desse tipo, porque é muito boa, Léo. Sim, a ideia é que vocês estão sendo os fundadores do curso completo de Magic Stories. Então, tenha certeza. Eu abri igual o Mário Vergara abre, o Mário Vergara coloca 5 mil, 10 mil pessoas no curso dele, num lançamento. É difícil. Então, não tem como dar o suporte que eu dou pra 5 mil pessoas. Entretanto, sim, nós queremos colocar mais pessoas, e aí essas pessoas vão se beneficiar do quê? Dessas aulas de alinhamento que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? Olha, tudo o que você fizer, eu vou fazer. Oi? Tudo o que você fizer, eu vou fazer, porque eu gosto, eu confio, eu me sinto em casa. Eu ainda fico nervosa pra falar. Thank you so much, Eliana. Obrigada de você ter me esperado os dias e ter guardado a minha vaga. Ah, all right. It's a pleasure. É um prazer. Tá? Ok? Thank you so much. Amo vocês, viu? I love you too. Ei, Regina. Aperta o microfone aí. E aí, Léo. Tudo bom? How you doing? Não apareci na novela, não. Tá atrasado. Lá pra frente. Tá atrasado? Mas, olha... Já era pra ter aparecido. A gente aqui do Agora Eu Falo, Regina, a gente ficou tão empolgado que tinha uma atriz famosa no nosso curso e nós saímos buscando tudo quanto é vídeos, tudo quanto é clipe de novela que você fez na vida. Eu não sou famosa, não. Eu digo, meu filho é famoso. Agora, eu vi na sua filmografia que você tem meu nome, não é Johnny, na sua filmografia? Eu faço... Tem uma cena que ela vira uma cartomante, que ela finge que é cartomante. Ah, verdade. Eu sou aquela senhora que vai na cartomante. Ai, que legal. Eu sou aquela senhora que vai na cartomante. Eu adoro aquele filme. Pra mim, do Celta, é um dos filmos favoritos. Maravilhoso. O meu filho é top de linha. Eu digo pra ele que ele faz pra quem ele é do primeiro time, porque eu sou do quinto. Entendeu? Mas ele é top de linha. Eu não sou. Deixa eu te falar. Assim, eu corri atrás de você muitos meses, porque eu vi o Médico História a primeira vez, um, dois e três, no YouTube, e fiquei louca. Porque eu passei seis meses morando em Londres, fiz 200 cursos e não aprendi uma palavra de inglês. Voltei pior. Voltei pior do que eu estava. Aí, eu achei, eu vi o Médico História, um, dois e três. Fiquei louca. Mas, quando eu fui ver na outra semana, já era o 42. Aí, já estava bem difícil. Eu fiquei andando, vendo coisas, mas não acompanhei. Até que abriu o Agora Eu Falo. Eu falei, agora eu falo. Agora eu vou falar em inglês. Entendeu? Aí, eu posso dizer a você que, para você ver a objetiva, no Agora Eu Falo, eu posso dizer que eu fui seguindo, sem pressa, ali a ordem. Fui pela gramática primeiro, a coisa mais fácil. Aí, fui assistindo todos os meetups, fazendo as Médicos Stories. e quando veio esse curso. Esse aí, eu posso dizer a você que, com a primeira missão, eu acho que eu melhorei 50%, tendo só feito 50% do que eu deveria ter feito. Porque, agora que eu entendi algumas coisas que você falou, se eu tivesse feito... Eu falando, meu filho mora em Lisboa, eu fiquei conversando com ele, com a minha nora, em inglês. Aí, eles fizeram mil elogios. Eu perguntei, vem cá, vocês estão gozando da minha cara ou qual é? Ele falou, não, mãe, você está falando. Aí, eu descobri que, no Médicos Stories, tudo aquilo que eu contei da Graça, eu posso contar de qualquer pessoa. Aquela história. Exatamente, é isso. Aquilo que me deu um vocabulário. É isso, claro. Me deu um vocabulário do Tom também. O Tom, eu posso passar para a história do meu filho. E aí, eu tenho aquele vocabulário. Ali, na história do Tom, eu acho que três palavras que eu não sabia. O resto, eu não sabia. Eu entendi tudo da história. Aí, tudo bem. Então, eu posso dizer que eu, agora, o do Tom, eu vou fazer 100% que ainda não tinha feito. Eu acho que eu fiz só a metade do que eu deveria ter feito, vamos dizer assim. Agora, o vídeo, eu não tenho o menor problema para ir para o teatro, para a plateia de 500 pessoas e falar a minha peça lá. Agora, não me dá um microfone para falar, porque não sai. É complicadíssimo. Mesmo em casa, sozinho, quando eu digo, olha, você faz aí cinco minutos no telefone, para você, é um teste. Cara, não dá. Não passo nunca. E quando você precisa fazer a leitura da peça? Aí é fácil. Não sendo o microfone, é fácil. O microfone que trava um pouco. Então, não usa... Olha só, põe o telefone bem longe. Põe o telefone bem longe. Não usa o vídeo, usa o áudio, manda em áudio. Eu vou liberar para mandar em áudio. Mas aí... Mas você sabe que isso é normal em muitos atores, viu? Você vai para um teatro, você não tem problema. Para a plateia, não tem o menor problema. Não fico nervosa nem nada. Agora, quando você grava... Aí, quando acaba, às vezes você tem que falar, cara, aquilo é difícil. Aí, o que aconteceu? Eu mandei, porque eu achei que tinha que mandar. Eu vim na sexta, aí eu vi, isso é que era a minha dúvida que eu queria te perguntar. Eu vi que você respondeu para duas ou três pessoas. Teve uma resposta sua e o resto você não respondeu. Eu achei que eu tinha feito errado, aí eu gravei de novo. Eu falei, vou gravar de novo, porque não ficou bom. O seu? Não, eu não... Ah, sim, eu não recebi nada, eu não vi. Mas eu não vi de um monte de gente, então tem alguma coisa errada no meu. Ah, não, vamos ver. Eu respondi, sim. Olha, eu estava com dois nomes aí. Eu estava com Regina Geraldo Sampaio e Regina Sampaio. Tem que apagar um, porque senão não está... Entendi, entendi. Pode ficar tranquilo que eu vou olhar aqui e se eu perceber que a minha resposta não foi... Essa era a minha resposta. A minha resposta é gravada, com certeza. Não, eu não vi... Eu só vi gravada... Eu só vi gravada de três pessoas. Só vi gravada de três pessoas. O resto era que estava igual o meu, não estava gravada. A sua resposta. Entendi, entendi. Então, era isso que eu queria falar. Mas, ó, parabéns. Eu, daqui a uns seis meses, vou estar falando very well. Sabe qual é a diferença de eu falar? Eu não tenho problema de falar o texto, porque o meu trabalho é falar texto. É quando eu vou falar em inglês, a gente não tem a fluência. Então, fica igual um papagaio falando. É isso que eu percebo. Não é o erro. Na verdade, a questão que eu não tenho fluência é porque eu não tenho tempo suficiente ainda falando aquilo. Isso. Por isso que eu hiberno todo mundo na mesma Magic Story. Isso. Entendeu? É perfeito. É perfeito. Porque quando eu hiberno... E aí, pessoal, isso que a Regina falou, ela pegou a síntese do que tem... Ó, que eu estou ensinando inglês tem 29 anos. Que eu estou online, tem 13. Desses 13, tem 10 que eu estou tentando explicar isso. Entendeu? Que eu estou tentando arrumar um jeito. Arrumar um jeito da pessoa escutar a mesma coisa todos os dias. Algo que faça sentido para ela. Então, a Grazi fez sentido para todo mundo. O Tom fez sentido para todo mundo. E eu ainda coloco uma pitada de drama para ficar uma coisa meio de natural mesmo. Entendeu? E algo que você possa projetar no que você quiser. Você pode projetar no seu filho, você pode projetar em si mesmo. Espera aí. Deixa eu substituir o Tom e a Grazi pela Maria e o João, o vizinho meu aqui. E aí, você pega o papel e escreve. Não precisa usar a cabeça de cara. Senão, espera aí. Então, beleza. Grazi is married to Tom. Então, eu vou colocar aqui. Maria is married to Tom. Grazi and Tom have been married for 18 years. Ok. Então, eu vou botar aqui. Maria and John have been married for 5 years. Porque eles são casados há 5. A Grazi e o Tom é 18. Mas Maria e o João aqui do lado é 5. All right. Tom is a business administrator. João is retired. Entende? João is a garbage man. E pronto. Ah, é... Tom is very busy. He works a lot. João doesn't. Entende? Ou então, João works a lot too. Quando a gente começa a perceber, quando a gente começa a perceber que as mesmas coisas que a gente escuta todos os dias, elas são usadas para a gente falar o resto das outras coisas que a gente quer. A quantidade de frases e vocabulário, ela é pequena. A gente fala sempre as mesmas coisas. A gente usa sempre as mesmas construções. Ah, existe um aumento... A pessoa aumenta o nível? Ah, tá. Se aumenta o nível de velocidade, se aumenta o nível de complexidade, né? Ou seja, com o tempo, a gente vai ganhando bagagem de forma a fazer frases mais complexas no inglês. É o mesmo em português. Ah, mas eu deixo de me comunicar porque eu não consigo falar frases complexas em inglês? Não! O que eu preciso é ficar confortável com o que eu sei. Got it? Então, Regina... A Regina, já que vocês não acreditam em mim, escutem a Regina, que é artista famosa, é camarote, eu sou... O Big Brother não tem um negócio assim, camarote? Eu tô... VIP! A Regina é VIP, eu sou Xepa. Regina, thank you so much, my darling. A Regina já fechou o microfone dela, não quis mais falar comigo. Pode falar, Regina, pode abrir aí. Só para encerrar, duas coisas, o Big Brother, eles ali todos são personagens, ninguém é pessoa, ali tudo é personagem. Tudo vira personagem. podia fazer uma Magic Story com cada, hein? É. E só para encerrar, eu quero dizer assim, aqueles áudios que a gente tem, que eu não estou fazendo ainda exatamente o que eu queria fazer, aquilo é onde a gente aprende, sabe? Porque o difícil não é falar, o difícil é entender. Exato! E por mais que você saiba a história, a gravação, quando vem o áudio, você perde um monte de coisa, porque você não está ainda... Aí você tem que ouvir 200 vezes. Parabéns! É isso. Thank you so much! Beijo, Regina! Adorei! Adorei! Vamos lá, Marlene! Tem que apertar aí para você abrir o microfone. Aperta o microfoninho aí. Aí, aí, deu. Estava no lugar errado. Desculpa. Olá, tudo bem? Olá, Marlene! Como está essa maravilhosa Londres? Metade já vacinados? Metade vacinado. Graças a Deus. Bom, para mim, foi uma grande experiência, a primeira Magic Story. Você trouxe para mim de volta a esperança, você entendeu? Sério? Sério. Tipo assim, para mim, a importância do inglês é muito grande. As pessoas não têm noção. Você está no olho do furacão, né? Sim, só quem vive comigo sabe. Primeiro, eu tenho os meus negócios aqui, meus business. Eu tenho médico, eu passo por médico toda semana. e eu falo que você me trouxe a esperança de volta porque eu sempre fui uma pessoa independente e de repente eu me vi assim, sai de uma cadeira e pego uma bengala porque aonde eu vou eu tenho que levar alguém, certo? Que no caso seria meus filhos para poder traduzir, como se diz, né? a minha boca, vamos dizer assim. Você precisa de uma bengala para onde você vai. Ou é o filho, ou é um filho, ou é um amigo, alguém brasileiro, alguém que fala português e inglês. Não, é o filho o pior. É como dizer, é pior assim, entre aspas, né? É o filho que, inclusive eu recebi uma mensagem hoje do médico que ele pôs exclusividade, olha, qualquer notícia é para mim. Então, a minha vontade de sair dessa bengala é muito grande. Por quê? Porque eu quero resolver as minhas coisas, né? Eu quero saber de tudo eu mesma. Quero caminhar com as minhas pernas como eu sempre fiz. E eu falo que você me trouxe a esperança de volta, você está me dando a coragem e eu percebi isso aí na semana passada porque o primeiro curso que eu fiz seu foi o gratuito Fork Step. você pois não sei se foi três ou quatro, né? Víde seu lá que para a gente estudar gratuito, então curso gratuito. E eu comecei por aí e me apaixonei, você entendeu? Você foi o único que fez eu sentar e sentir aquela sede, aquela vontade de aprender. E com você eu ainda inclusive falei para o meu marido, falei, esse cara ele vai me colocar onde eu quero, onde é meu de direito. Inclusive meu marido assistiu... em lugar nenhum, quem vai chegar lá é tu. Mas sem você eu não conseguiria. Eu vou estar, eu vou só dar um ajudinho, empurrãozinho, empurrãozinho, mas o mérito é todo seu, Marlon. O mérito é todo seu. foi super gratificante que na semana passada você me fez ter coragem de atender um telefone, um telefonema. Você entendeu? Você me fez coragem de ir no hospital e falar para o meu filho, pode ficar, mas como? Não, eu sou capaz de ir sozinha e responder o formulário. E quando eu cheguei eu falei, my God, e agora? Não, eu vou conseguir. E eu consegui. Então, para mim, foi assim, maravilhoso. Fiquei nervosa na primeira apresentação, fiquei nervosa na primeira gravação, né, do vídeo. Mas isso aí que você falou aí sobre a gente gravar se tornou uma coisa tão assim que se você ver na minha tela aqui, está vendo? Olha! Eu faço isso todos os dias. Eu levanto com você, eu deito com você, como diz o caso do outro, meu marido falou, meu Deus, até o papelzinho debaixo do travesseiro. Então, ele me dá muita força e eu estou assim, fascinada. É o melhor vício, né, o único e o melhor que eu estou tendo na minha vida no momento. Então, eu trabalho escutando, eu estou dentro do metro, eu estou escutando, eu chego em casa, pra mim, esse espaço aqui é tudo de bom, não é cansativo, igual você falou, que às vezes pode causar, né, se tornar cansativo todos os dias. Não, pra mim é prazeroso. Então, Leonardo, parabéns, parabéns mesmo. Parabéns pra você, que é isso? porque eu acredito que isso aí, esse bem que você está fazendo não é só pra mim, né, milhares de pessoas que já passou nas suas mãos, pessoas que estão com você e pessoas que ainda vão estar junto com você. Parabéns mesmo. Senti que da primeira pra segunda, eu melhorei demais. É incrível, né? É incrível. E onde eu comentei com o meu filho, eu falei assim, nossa, super gratificante. Ele, o que é, mamãe? Falei assim, é a gente saber, assim, que a gente tem a chance, né, ver o quanto o inglês é maravilhoso, o tanto que é fácil aquilo que a gente acha que não é pra nós. Porque teve momentos de eu pensar, não, isso não é pra mim. Eu vou voltar pro Brasil. Porque, é igual eu tô te falando, eu sou muito independente. Então, pra eu ficar dependendo das pessoas dessa forma, não dá. Você entendeu? Eu cheguei a pensar em voltar. Falei, eu vou voltar pro Brasil. Mas aí você me deu aquela esperança, porque eu amo isso aqui. Eu estou aqui porque eu amo Londres. Aqui é a minha vida, aqui é o meu lugar. Que legal. Amo o Brasil. Amo o Brasil. Eu também adoro Londres. Eu tenho uma irmã em Brighton. Entendeu? Mas, sério? Sim, ela mora em Brighton com a família, tem três filhos casados em Brighton já há 20 anos. Eu conheço bem Londres. Já fui várias vezes a Londres. Pois então, quando vier passear, venha nos conhecer aqui. Ah, claro que eu vou. Vai ser muito bem recebido. Terá um espaço pra você aqui. E com certeza você vai se sentir em casa. Thank you so much, Marlon. You are so kind. You are so kind. Eu te agradeço. Te agradeço de coração. Muito obrigada. Você sentiu que melhorou? Você sentiu que melhorou da primeira pra segunda? Muito, muito, muito. Você não tem noção. Very good. Very good. Olha, estão todos, eu não sei se você percebeu aí no seu vídeo, é porque, na verdade, eu acho que eu tenho que fazer isso aqui. Eu acho que todo mundo vai ver. Galera, vocês estão fazendo isso comigo. Agora vocês podem fazer de novo. Vocês podem fazer de novo que agora ela vai ver. Estava todo mundo batendo palma pra você, Marlon. Só não faz isso comigo e agradeço todo mundo. Eu sou muito emotiva demais. Mas, realmente, muitas das vezes eu dou os parabéns pra mim e eu me sinto vencedora. Eu também acho que sim. Muito mais do que eu. Você pode ter certeza. Estou muito orgulhoso de você. Obrigada, Léo. Eu te agradeço. Vou te agradecer muito ainda. Obrigada mesmo. Continua, hein? Com certeza. Com certeza. A batalha continua. Carrapato no Léo. Isso aí. Isso aí. Muito obrigada, Marlon. Muito obrigada, Marlon. Obrigada. Uau. Uau, hein? Fiquei até emocionada aqui. Tinha uma outra... Tinha surpresa, né? Eu ainda tinha uma surpresa pra vocês. Vou mostrar a surpresa pra vocês. depois de tantos elogios, né? A Nilde, Regina, Dani, Marlon, tem que somar. Gente, quem quiser falar, só apertar a mãozinha que eu vou ver aqui. Ok? Ah, ô, Cláudio. Desculpa, Cláudio. Lembrei de você. Vou ler aqui o pedido do Cláudio. O Cláudio é tímido. Ele devia ter levantado a mãozinha. Léo, é... Parará... Não teria como liberar a Magic Store na segunda mais cedo, pois a segunda já fica perdida. Porque o Portuga tá lá quatro horas na frente, igual a Marlon. A Marlon não reclama, Cláudio. Tá vendo? Deixa eu ver o Cláudio. Deixa eu ver o Cláudio aqui. Deixa eu ver o Cláudio aqui. Olha o Cláudio lá. Então, sem problema, Cláudio. Vou passar a liberá-la nas 15 horas. Ok? No mesmo horário do nosso... Então, às 15 horas, eu já libero ela. Já deixo... Na verdade, é o seguinte. Sabe esses avisos que vocês vêm recebendo? Nova atualização e tudo? Assim que você receber essa nova atualização, pode ser às 15, ou 14, ou meio-dia, é porque já tá liberado. Ok? Quem tem o aplicativo igual a Marlon, também recebe a notificação no telefone. Vamos à surpresa? A surpresa é o seguinte. Enquanto vocês estavam aqui, fazendo esta aula de alinhamento, eu, enquanto falava, enquanto fazia um monte de coisa... vou compartilhar aqui com vocês. Eu tive uma ideia. E qual... E por quê? Não, peraí. Deixa a minha cara grande, assim. O que eu percebi... O que eu percebi? Por que é tão legal esse envio de vocês falando para mim? Eu percebi que vocês ficam muito presos ao texto. Vocês ficam muito presos à leitura. E prestam menos atenção no que eu falo e como eu falo. O som que eu faço. Então, por exemplo, a Dani se incomodou que ela falou inglês e não apareceu certinho. Tinha que ter aparecido certinho. Porque a legenda tem que estar certinha. Alguém não me entenderam. Não estão me entendendo. Né? Alguma coisa desse tipo, assim. Então, a sugestão que eu quero dar para vocês é escutem o primeiro áudio que é eu falando, eu lendo a Magic Story. Não precisa ser o vídeo. Vá direto ao áudio. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aonde que o áudio está. Vou mostrar para vocês aqui no desktop. Então, aqui no desktop, se você tocar, se você clicar aqui, tem o vídeo, né? Mas aqui embaixo tem o áudio só da lição. Tem o áudio só da história. Eu não sei se vocês vão ouvir deixa eu ver aqui. Tá compartilhando. Então, aqui, ó. com a musiquinha, obviamente. O primeiro sempre vai ter musiquinha. Mas aqui, ó. Magic Story number two. Ó. Tom. Grazie is married to Tom. Tom is a 50-year-old business administrator. Beleza. Depois que vocês fazem todo esse trabalho de interação comigo no áudio, é sempre bom vocês darem uma passeada nesse áudio para vocês moldarem a pronúncia. Então, eu queria dar esse aviso para vocês. Pensei assim, eu vou falar com eles para eles não esquecerem de escutar a primeira, escutar a história que eles escutaram pela primeira vez. Porque depois que você faz tudo aquilo e volta para a história, você fala, nossa, mas que fácil, que trem fácil esse. Pelo amor de Deus. Só que eu pensei assim, não, vou fazer uma coisa melhor. Eu vou criar uma atividade de pronúncia para você treinar a pronúncia. Então, se vocês observarem aqui do lado, eu coloquei mais um passo, Magic Story Number Two Pronunciation. Então, vocês vão clicar aqui e neste áudio eu falo todas as frases da Magic Story toca um sininho e dou espaço para você repetir da seguinte forma. A Regina vai amar. A Regina vai amar esse negócio. A Regina vai amar. Eu vou tocar o sininho, você vai moldar a sua pronúncia com a minha. Você não vai mais se preocupar com o que você está falando, você não vai mais se preocupar com o significado, nem nada. Você vai treinar o som. Então, dê uma olhada. Welcome to the Pronunciation Practice of Magic Story Number Two. Tom, você vai ouvir me dizer uma frase, você vai ouvir a bell, tudo que você precisa fazer é repetir minha frase, tentando model sua pronúncia base na minha pronúncia. Lembrando que este exercício é um exercício físico de pronúncia. Não é para você decorar a história nem nada, não. É só para você moldar o som ao meu. Alright? Are you ready? Here we go. Grazi is married to Tom. Grazi is married to Tom. Tom is a 50-year-old business administrator from Cleveland, Ohio. Tom is a 50-year-old business administrator from Cleveland, Ohio. He is the chief executive officer of a multinational pharmaceutical company based in Brasilia. He is the chief executive officer of a multinational pharmaceutical company based in Brasilia. Essa não é fácil não, galera? E é o seguinte, e é o seguinte, você pode começar com o texto na sua frente, porque a frase é a mesma. Então, você pode colocar o texto na sua frente, mas depois você tira. Tira o texto e aí escuta. Se não der tempo, você pausa. Eu fiz aqui, eu dei um pause aqui que eu já sabia que eu ia esquecer. Dá um pause, fala, tentando me imitar. Você vai tentar me imitar, mas é imitar mesmo, imitar mesmo. Tom is a 50-year-old business administrator from Ohio. Tenta usar, tenta inclusive aplicar a mesma entonação que eu. Este exercício é o papagaio. Esse é tipicamente o papagaio. Se você fizer só esse exercício, você não vai aprender inglês. mas se você aplicar esse exercício depois que você já trabalhou tudo aquilo que você trabalhou, vai virar uma brincadeira. E aí você vai moldar a sua fala baseado no que você escuta. Tudo aquilo que você pronuncia, todos os sons que você faz, você só consegue fazer porque porque você os ouviu. Por isso que o surdo é mudo. Porque ele não tem referência nenhuma. Então, você vai utilizar esse exercício para você moldar o som. E aí, depois que você fizer esse exercício, você me manda o vídeo ESC. Gostaram da surpresa? Pessoal, eu queria rapidamente aqui, dar um oi ao José Lúcio Sade, que está assistindo pelo YouTube. É o José Lúcio e a Eva. Nós temos quatro pessoas assistindo pelo YouTube em privado. YouTube em privado. E o José Lúcio, bem no começo, eu não tinha visto que a experiência dele foi muito traumática, sabia da história e não conseguia contá-la como deveria. E aí a Eva está dizendo que antes de gravar faça dez respirações profundas que acabam com o nervoso. Queria só dar um oi para essa turma aqui. Ok, 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 ok. A Márcia está falando aqui, vamos pedir para o Léo tirar esta dúvida. Ah, deve ser essa aqui. Léo, fiz o vídeo ask lembrando da história e contando do jeito que eu conseguia lembrar, mas fiquei em dúvida. É para fazer o vídeo lendo as perguntas e fazer o retail? Boa pergunta, Márcia. Repetindo a pergunta. Ela fez o vídeo ask lembrando o que ela gostaria de lembrar. Márcia, esta é a melhor forma. Quando eu digo look and retail, é para quando você tem dificuldade. Se você não está tendo dificuldade em look and retail, para de que? De look e só retail. Você já está fazendo de um jeito mais avançado. O look and retail é porque às vezes a gente tem dificuldade de lembrar. Então, eu peço para você olhar para a pergunta só para você lembrar da história. Se você se lembra da história, dane-se o look. Está respondido? Galera, eu acho que é isso. aqui os comentários são todos para Marlen, todo mundo mandando parabéns para Marlen. Anilde dizendo parabéns por todas essas palavras de seus alunos. Você merece. Eu estudei muito com Mário Vergara, mas senti que não progredi quase nada. Com você estou sentindo feliz por poder falar inglês. Sabe qual é a diferença, Anilde? É porque eu apareço, né? O Mário não aparece tanto, pesquisador. Ele não foi professor de inglês como eu fui. Ele não teve a experiência de sala de aula que eu tive. Ele virou professor de inglês depois, já no online. Eu não, eu fui professor de inglês com alunos na minha frente, assim. Então, eu consigo entender um pouco melhor aonde que o calo aperta. All right? A Marlen fez sucesso hoje, né? Marlen, eu posso usar seu vídeo nas divulgações do curso? Espera aí. Espera aí. Pode, né? Faz assim, Faz assim, ó. Pode. Porque, caramba, vai fazer uma grande diferença na inspiração para as outras pessoas. Ok. guys, that's it. Bom resto de treino para vocês. Fiquem à vontade para... Fiquem à vontade para enviar o video ask no momento que você quiser, só siga a minha dica. Você tem muito tempo para treinar. Ok? Ó, eu vou dar uma dica. O melhor dia para mandar é domingo. Porque aí, pronto, aí, ao invés de eu assistir série, eu vou assistir vocês. Ao invés de eu assistir Netflix, eu vou ficar assistindo video ask de vocês. Ok? Gente, beijo para todos vocês, para os homens também, beijo para todos os homens aí, beijo, Cláudio, beijo, Lúcio, ok? Um grande abraço também, vejo vocês semana que vem. Alright. Ah, e pode ficar tranquilo que eu vou verificar se todos foram bem respondidinhos direitinhos, tá bom? Grande beijo para todos e até semana que vem. Bye,